Salve! Cara, se prepara que novidades foram anunciadas e elas vão chegar em breve a For Honor. Desde Testing Grounds para o Celta, a Neffs e Buffs para personagens que você costuma usar. A gente vai ter também uma mudança na gameplay e eventos chegando. Tudo isso eu vou te contar redondinho aqui. Bom, já deixa aquele like, segue a gente nas redes sociais. As lives estão acontecendo lá na roxinha, na Twitch e o link está na descrição. Bom, sem enrolação, vamos ao que interessa. A gente tem aí na tela para você o Roadmap, divulgado pela Ubisoft durante a transmissão Warriors Day. Olha aí, 7 de setembro, Warriors Day. A gente tem o Hero Fest para o Medjay, atividade para o modo arcade e o ícone representado pelo cadeado. É alguma coisa que está prestes a chegar de skin, de traje e, enfim, execução. Vamos lá, dia 8, a gente tem o Torneio Vanquisher. É aquela atividade, seja a facção com mais vitórias em invasão, domínio ou qualquer coisa assim. E a gente tem, olha lá, Torneio da Comunidade Wolfsdeen. Legal, dia 10. E aí vamos para o dia 14, cara, que é quando chega um balaio de coisas. Olha lá, dia 14 a gente tem a chegada da Season 3. A nova temporada vai trazer um update atualizando o jogo, que vai trazer também o Battle Pass. A gente vai ter aí Festival de Pontos do Battle Pass, evento sazonal, com passe livre para todos os jogadores. A gente vai ter o Testing Grounds e, olha lá, é para o Celta, cara. A gente vai ter a atividade para o modo arcade e, novamente, o ícone de cadeado, representando que alguma coisa de execução vai chegar. A gente tem, olha lá, a etapa 1, né, a campanha 1 da Season 3. E agora a gente vai para o dia 16, cara, mais um torneio. Esse é o Ramassian e Midgar, organizado pela comunidade, onde, infelizmente, não há possibilidade de jogadores que estão no Brasil participar. A gente falou disso no vídeo passado. Bom, dia 21, atividade para o modo arcade, mais ícones, mais itens que irão chegar, representado pelo ícone do cadeado. Novamente, 28, mais uma atividade para o modo arcade, mais itens chegando ao jogo, representados pelo modo cadeado. A gente tem, olha lá, a campanha 2 da Guerra de Facções. E aí, dia 29, Festival de Lute Extra. E no dia 30 de setembro, mais um torneio, é o Intodefray. Novamente, um torneio onde o jogador que está no Brasil não poderá participar. O seguinte, cara, o que a gente vê de importante em tudo isso é que vai chegar muita coisa interessante, mas nada de mapa novo e nem nerfs e buffs para o Ocelote, herói mais recente que acaba de chegar. O que a gente vê de tudo isso, mais relevante, é o testing grounds do Celta. O testing grounds do Celta talvez deixará o personagem mais forte. Será? Uma coisa que a gente sempre chamou atenção nas lives de For Honor, foi que o Celta é um personagem que veio com mudanças e elas não foram explicadas. Simplesmente, da noite para o dia, ele ficou mais rápido nas suas ações. Bom, infelizmente, teremos aí um testing grounds explicando o Celta, seus movimentos, golpes e tudo mais. Será que ele vai deixar o Celta mais forte, cara? Ó, o Warriors Day trouxe para a gente uma coisa interessante, cara, que é a guarda reflexo, exatamente. Eles vão fazer uma mudança na gameplay, que vai ser uma mudança significativa, e isso é muito relevante, porque a guarda reflexo hoje está presente nos assassinos. Então, usando, por exemplo, o Orochi, usando a pacificadora, a xamã, quando você coloca o direcional usando o de jet, para a direita, para a esquerda ou para cima, para se defender, a defesa é temporal. Então, ela some com milésimos de segundos. Você precisa ser muito preciso para conseguir fazer uma defesa no time. Eles vão retirar essa característica, e que vai realmente mudar mais ainda o jogo do que já mudou. Afinal, isso fazia parte de uma certa personalidade dos nossos heróis, dos assassinos. Então, hoje, depois dessa mudança, todos serão iguais. A guarda reflexo vai ser retirada. Então, a gente tem aí, testing grounds por Celta, mudança na guarda reflexo. A gente vai ter um evento na arena chamada de Balvedere. A arena Balvedere foi o último mapa que nós recebemos em For Honor. E é lá que vai acontecer esse evento, provavelmente um evento de briga, dois contra dois. Bom, cara, a gente tem atividades em For Honor. É importante você saber como essas atividades, elas chegam, né? Durante um ano, os 12 meses do ano, a gente tem de 3 em 3 meses atividades chegando. Então, por exemplo, está aí para você na tela. Nos 3 primeiros meses do ano, ali, em março, a gente teve a Season 1 Heresia, que trouxe uma Hero Skin na atualização 1. Já na atualização 2, a gente teve, olha lá, o evento Death by Metal. Isso foi a Season 1 Heresia, que aconteceu a partir de 9 de março. E 3 meses depois, a gente teve a Season 2 Vingança. Começou em 15 de junho e trouxe na atualização 1 a Hero Skin para Beligerante. E na Mid-Season, atualização de meio de temporada, olha lá, o Ocelote. E agora a gente vai para a Season 3, olha lá, a The Seat. The Seat, se não me engano, traduzindo, é engano. Aí, começa agora dia 14 de setembro e a gente vai ter uma Hero Skin para o Tiandi. Na atualização de meio de temporada, a gente vai ter o evento de Halloween. E na Season 4, que vai chegar lá para o dia 7 de dezembro, a gente vai ter uma Hero Skin. E a gente vai ter, olha lá, na atualização de Mid-Season, um herói, um herói viking. Dá para acreditar? Pois é, essas são as novidades que vão estar chegando, ok? A gente falou do Roadmap, que revela as atividades de setembro. Mas a gente já tem a atualização de Mid-Season, que vai revelar as atividades de outubro. Vamos dar uma olhada. A gente tem aqui em outubro, Hero Fest. A gente tem um evento que retorna e vai ser no dia 12 de outubro, que são as visões de que o Shin lembra desse evento? Inclusive, o Boz lá era uma figura mitológica de três faces, três cabeças. Quem jogou, lembra aí que o bichão era bravo, hein, cara? A gente tem aí também, para outubro, um evento de Halloween. A New Hero Skin, não está descrevendo para quem é. Variações de Armas. Vai ter um evento que retorna e vai ser no dia 23 de novembro, que é Zanyu Gambit. Já passamos por esse evento aí. E vai ter novamente um Hero Fest lá para o dia 16 de novembro, até o evento Hero Fest dia 16 de novembro. Bom, cara, o Warriors nem trouxe muita coisa, né? Como eu disse, as mais relevantes são essas que eu passei para você. Testing Grounds para o Celta, a retirada da defesa temporal, que é a guarda reflexo, e também a gente vai ter nerfs e buffs para personagens que você costuma usar casualmente. Serão nerfs e buffs para o Lau, Orochi, nerfs e buffs para Pirata, Medjayi e também Hitokiri. Você está preparado para tudo isso? Então a gente vai ter aí muita coisa para fazer. Testing Grounds, a gente vai ter personagens sendo reformulados, a gente vai ter uma atividade chegando, provavelmente 14 de setembro, junto com a nova temporada, e essa nova temporada vai trazer um novo Battle Pass, com novas recompensas. Tá bom? Tudo isso foi o que foi apresentado no Warriors Day, e eu vou trazer tudo isso mais redondinho em vídeos específicos, como, por exemplo, um vídeo exclusivo para nerfs e buffs dos heróis que a gente usa casualmente, um vídeo específico falando do Testing Grounds do Celta, maldito Celta! E também a gente vai ter esse evento, tudo isso a partir de 14 de setembro, né? Algumas coisas relevantes e meio a outras coisas que não são tanto assim, mas é importante ver que a Ubisoft está com as mãos no jogo, tentando melhorar ele. E aí, você gostou de tudo isso? O que mais te agradou? Deixa nos comentários, também deixa aquele like maroto, segue a gente nas redes sociais, eu vou ficando por aqui e volto logo mais. Um grande abraço, fui!